E ó, é claro que tem muita gente que tá xingando Lula, brava com Lula, porque também tem coisa boa acontecendo no Brasil. Ou se tem, né? A proposta, o juro foi mantido em 10,5, a gente vai falar ainda hoje. O Banco Central manteve, o Copom manteve a taxa Selic, falando sobre, ainda falaremos disso. Mas nós temos uma coisa boa acontecendo para o povo brasileiro. E isso tem impacto também em pesquisa. A extrema-direita tá tentando magnificar esse negócio da Venezuela também por isso. E eu reconheço isso e ao mesmo tempo reconheço o erro do Lula em relação à Venezuela. Mas nós temos uma coisa importantíssima e tem cinco da pauta. Qual é a coisa importantíssima que a gente tem? Menor desemprego em 10 anos, agora pra valer. A taxa de desemprego no Brasil, Reinaldo, foi de 6,9% no trimestre, encerrado em junho, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, divulgada nesta quarta pelo IBGE. Trata-se do melhor resultado para um trimestre encerrado em junho desde 2014, 6,9%. Com os resultados, o número absoluto de desocupados teve queda de 12,5% contra o trimestre anterior, atingindo 7,5 milhões de pessoas. Na comparação contra o mesmo trimestre de 2023, o recuo é de 12,8%. Nossa, é muito, é uma queda importante. Menor desemprego, agora sim, 10 anos, porque ele estava em 7,4%, era menor de 10 anos, porque o anterior era justamente esse 6,9% em 2014. Agora é o mesmo 6,9%. Em relação ao trabalho formal, o desempenho é ainda melhor, ele recua ainda mais. Vamos lá. O emprego formal também atinge maior nível desde 2012. O número de funcionários do setor privado, 52 milhões e 200 mil, renovou o recorde observado nos últimos trimestres. O volume é impulsionado pelo contingente de trabalhadores com carteira, 38 milhões e 400 mil e sem carteira assinada, que são 13 milhões e 800 mil. Emprega mais comércio, administração pública, atividades de informação e comunicação. É claro que o fato de o governo ter pagado os precatórios, é claro que o fato de o governo ter mantido os benefícios sociais, é claro que o fato de o governo ter procurado manter investimentos, é claro que isso tudo ajuda. Tanto é que já começaram alguns, olha, precisamos ver, hein, que se esse desemprego cai muito, aí isso pode pressionar a inflação, taxa de juros. Tem essas coisas. Mas é um bom sinal, a economia está avançando, é preciso olhar para isso. E o povo acho que está percebendo isso. Ah, mas é que o governo ao mesmo tempo está mantendo a irresponsabilidade fiscal, não quer saber de corte de gastos, e não, está querendo enfiar o pé na jaca. O Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, na mesma entrevista que concedeu ao Band News TV, disse, não, o Lula mandou cumprir meta, e todo mundo tem que cumprir meta, nós vamos sim cumprir o arcabouço. Tem aí o trecho da entrevista? Sim. Vamos lá. Deu uma diretriz muito clara para os ministros que compõem aí a junta orçamentária. Façam tudo o que for necessário para cumprirmos o novo arcabouço fiscal. O nosso governo desmontou uma verdadeira bomba fiscal interfederativa que estava armada pelo governo anterior. Você sabe disso que o governo anterior, infelizmente, na disputa eleitoral, fez uma verdadeira operação boca de urna, que significou um impacto sobre a receita de Estados Unidos de mais de 100 bilhões de reais. Nós conseguimos desmontar essa bomba do ano passado, conseguimos antecipar o pagamento dos precatórios, que foi um calote dado pelo governo anterior, e construímos uma regra para dar tranquilidade para os atores econômicos de que o presidente Lula, sim, vai ter responsabilidade social, mas combinada com responsabilidade fiscal. O novo marco fiscal é a regra para isso, e o presidente Lula já determinou os seus ministros, cumpram, façam o que for necessário para que a gente possa cumprir o marco fiscal. E, portanto, sim, vai acontecer. Isso é um bom sinal. Não é?